160 pássaros silvestres foram apreendidos pela Polícia Militar de Meio Ambiente em Varginha. Quatro pessoas foram presas. A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu quatro pessoas e resgatou mais de 160 pássaros silvestres, incluindo filhotes e adultos, transportados em condições de maus tratos em Varginha, no sul de Minas. Segundo a Polícia, os agentes monitoraram um veículo usando um drone após receberem informações sobre a saída de aves da residência de um criador. Os animais seriam levados para o estado do Rio de Janeiro. Eles estavam no porta-malas de um veículo abordado. Conforme a Polícia, foram encontrados 36 filhotes, sendo três deles mortos. Além de 127 pássaros da espécie, trinca-ferro em fase adulta. O automóvel estava equipado com ventiladores para transporte, mas as condições eram precárias, com espaço insuficiente e falta de luminosidade. Durante as buscas ao motorista, cerca de 46 mil reais, entre dinheiro em espécie e cheques, foram apreendidos. Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, onde responderão por crimes ambientais, maus tratos e formação de quadrilha. As aves resgatadas foram entregues ao Instituto Estadual de Florestas para avaliação e destinação adequada.